Então adore, adore, comece a adorar 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 Amazumar, amazumar, amazumar Jesus é o pãoreiro Foi ele que te fez É subado, é subado Pra derramar o sol Receba o sol Receba o poder Prefique na posição Ele vai usar você Prefique na posição Ele vai usar você Então adore, adore, comece a adorar 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 O nome dele é irmão O espaço Ó Simbora, adore, comece a adorar Simbora, adore, comece a adorar Quer ver Jesus Quer ver Jesus na tua vida Comerce a adorar Quer ver Jesus na tua vida Comerce a adorar Quer ver Jesus na tua vida Comerce a adorar Quer ver Jesus na tua vida Comerce a adorar Amazumbar, amazumbar, amazumbar o Jesus Amazumbar, amazumbar o Jesus Amazumbar, amazumbar o Jesus Amazumbar, amazumbar o meu coração Jesus é o poder Pois ele te fez Amazumbar, amazumbar o seu louco Para derrubar o sol Receba o seu nome Receba o poder Explique esta posição Ele vai nos acondre O que significa a posição Deus te faz. Agora 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 Cora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.